Um dos erros mais comuns que eu vejo nos beats que eu recebo dos meus alunos e até de alguns de vocês no Instagram pra eu avaliar, é a respeito do baixo. A linha do baixo não tá tão alinhada, não tá tão certa, tá meio estranha e às vezes até o baixo tá no tom da música, mas não tá batendo legal com o sample, não tá batendo legal com a base. Então nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica, um jeito de você fazer baixo aqui que você nunca mais vai ter esse problema. Então, se você quer aprender a fazer uma linha de baixo diferenciada, vem comigo! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje e vamos falar de baixo, linha de baixo. Como criar uma linha de baixo diferenciada, uma linha de baixo boa e vocês nunca mais vão errar a linha do baixo, tá bom? E vocês precisam colocar o baixo no tom, todo mundo já sabe, já aprendeu. Se você ainda não aprendeu, dá uma olhada nesse vídeo aqui depois que acabar esse. Mas eu não quero falar sobre tom. Eu sei, imagino que você já sabe que você tem que colocar o baixo dentro da escala da sua música, só que às vezes isso não é o suficiente. Só colocar na escala, estar nas notas certas, às vezes o baixo não fica tão legal. Por que que o beat que você escuta na internet ou o beat que você escuta do seu artista preferido bate de um jeito e o seu baixo parece que não encaixa tão bem na música e você coloca nas notas certas, mas não encaixa tão bem? Bom, vou explicar isso pra vocês nesse vídeo aqui já já, mas antes eu queria dar um recado muito, muito importante e vai ser rapidinho, que é que, como vocês sabem, eu tenho um curso, um treinamento mixando vocal sem segredos que é sobre técnicas de mixagem de voz. Então, equalização, compressão, afinação, tudo sobre voz, vocês vão aprender nesse curso. E eu queria dizer que esse mês o curso tá com desconto pra todo mundo. Então, entra no link que tá na bio e coloca esse cupom aqui, ó, QUERO40, que você vai conseguir 40% de desconto nesse curso. É um curso completo e vitalício e, além disso, você ainda vai receber de bônus o workshop em teoria musical pra beatmaker. Nesse valor aqui, com esse desconto, você não vai achar em nenhum lugar. E corre, porque vai acabar esse desconto, vai estar disponível somente no mês de lançamento desse vídeo aqui, tá bom? Então, ó, corre lá que já deve estar no finalzinho, mas você ainda vai conseguir pegar, eu acredito. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, galera, já tô com o meu projeto aqui, tá? Antes de mostrar a técnica pra vocês, eu tenho que explicar o porquê que acontece isso, porquê que o baixo, mesmo estando no tom, não fica certo. Bom, eu sei que o meu sample aqui, ó, ele tá em sol sustenido maior. Então, eu poderia, na minha linha do baixo, ir lá no scale highlighting, selecionar sol sustenido maior e criar o meu baixo. Como muitas pessoas fazem, é o correto. Mas, às vezes, não bate, como eu falei aí pra vocês no início do vídeo. E porquê que não bate? Galera, porque quando a gente utiliza um sample, o sample, ele já tem um baixo. A nota que tá, o acorde que tá sendo tocada no sample, ele já tem um baixo. E esse baixo, a gente precisa respeitar, sabe? É isso que não bate. O que não bate é quando você cria uma linha de baixo que é diferente do baixo dos acordes do sample que você tá utilizando, tá bom? Eu não vou entrar na teoria musical e explicar exatamente isso, mas entendam dessa forma. O sample que você escolhe, normalmente, ele já vem com uma linha de baixo, tá? Não uma linha do instrumento baixo, mas uma linha de baixo do acorde. Os acordes, na montagem, eles têm o baixo, tá? E não é o instrumento baixo. Tô falando que é o baixo do acorde. São coisas diferentes. Apesar do nome ser o mesmo, baixo do acorde é diferente do instrumento baixo. Mas, normalmente, o baixo, o instrumento baixo, toca o baixo do acorde. Então, é isso que deixa tão amarradinho, tão bonitinho, tá? Aí você me pergunta, bom, como é que você vai me ensinar a saber o baixo do acorde sem teoria, sem nada? Bom, eu vou te mostrar uma técnica, um jeito que eu desenvolvi, eu mesmo criei isso pros meus alunos. E vamos lá, vou falar pra vocês aqui, tá bom? Vamos fazer um passo a passo aqui. É o seguinte, primeiro, é bom que a gente saiba o tom do sample. Nesse caso aqui a gente já sabe que é só o sustenido maior, beleza. Aí agora, a gente vai fazer o seguinte. Joguei ele aqui pro mixer, tá? E vou colocar um equalizador nele. Pode ser um equalizador nativo, pode ser outro, pode ser o que vocês quiserem, tá? Vamos colocar um high cut. Aqui, tá? Não é pra vocês descer assim, ó. Tem muita gente que gosta de cortar aqui nesse equalizador. Assim, ó. Assim, ó. Não, não é pra cortar assim, não. É pra você mudar aqui a chavinha pra um high cut, tá? Bom, aí agora, a gente vai deixar ele bem fechadinho assim, ó. E vamos... É isso aqui, ó. Vocês vão cortar aqui por volta de... Vai depender cada sample, mas a ideia é vocês deixarem só o grave do sample. Ó. Esse grave é o baixo, tá vendo? Ó. Ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. É isso. Ó, agora eu vou ficar calado, né? Pra vocês escutarem, ó. A maioria dos samples, eles já vão ter esse baixo dos acordes, como eu expliquei. Então, a ideia é que a gente isolar ele. Se precisar até aumentar um pouco, ó. Vem aqui, ó. Beleza? Passo número 1 é isso. Isolar, identificar e isolar o grave do sample. Aí, ó. Vocês vão colocar um tuner que, infelizmente, o FL não tem o nativo. Mas aí na descrição, eu coloquei pra vocês aí o G-Tune. Ou, se vocês tiverem o pacote da Wave, vocês podem utilizar o G-TR Tuner. Só que esse G-Tune aqui é gratuito. Só você baixar ele e colar ele lá na sua pasta de VST que você vai ter. Bom, aí agora, a gente vai colocar o Tune depois do Parametric EQ, né? Depois do Equalizador. Pra ele identificar a nota já filtrada. Então, vamos ver. Ó, Sol sustenido. Fá. Dó. Sol sustenido. Sol sustenido. Fá. Dó. Dó. Sol sustenido. Beleza. Ele ficou nessa, tá? Então, o meu baixo, a minha linha do baixo, eu vou vir aqui. E vou fazer isso, ó. Sol sustenido. Aí, vocês vão escutando e ver se bate, né? Porque ele não é tão preciso. Ó, bateu. Aí, o próximo é um Dó, né? Não, é um Fá. Ó, o Dó não bateu. Vocês viram porque eu botei errado, né? Agora, o Fá bate. Legal. Aí, depois ele vem pra um Dó. Tum. Tum. Ó. Aí, depois ele bate um Sol sustenido de novo. Só que eu acho que é um Sol sustenido oitavado. Isso aqui é... São detalhes que vocês vão pegando, mas... Legal. Tá bom. Bacana. Agora, a gente já criou o nosso baixo respeitando o baixo do sample. Então, a gente pode desfazer tudo isso aqui que a gente fez, ó. E vamos escutar como é que ele bate. Só esse baixo, vamos ver como é que ele já bate. Já tá bem redondinho. Só que ele tá simples, né? A ideia não é... Vocês podem parar por aqui se vocês quiserem, mas a ideia não é exatamente essa. A gente só fez isso pra identificar qual é o baixo daquele acorde naquele momento. Mas isso não significa que você não possa mudar quando você quiser, né? É pra criar um ritmo diferente. E eu vou fazer isso. Vou vir aqui, ó. Aí, ó. Por exemplo, a gente sabe que a nossa música tá em quê? Sol sustenido maior. Então, só a gente vê aqui, ó. Em View. Scale Highlight. Esse aqui depende da versão de onde vai estar, tá? Às vezes ele tá no Edit. Às vezes ele tá solto aqui. Mas procura aí, ó. Scale Highlight. Já tem um vídeo sobre isso aqui também no canal. Vamos colocar maior. Beleza? Ó, as notas estão dentro da escala. Todas, tá? Então, agora a gente pode ir modificando como que a gente quiser. Mas lembrando que esses aqui, eles vão se manter onde estão. Aí, ó. Vou mudar aqui, ó. Agora vou botar um dentro da escala, mas... Sempre que uma nota não bater, você testar, ficou meio estranho? Volta pro baixo que a gente descobriu, né? Que vai dar certo. O segredo é esse. Isso aqui é pra vocês terem um ponto seguro, sabe? Testa um pouco. Ver. Ah, vou mudar isso aqui. Pô, não pegou legal? Volta que vai dar certo. E sempre os primeiros, né? O primeiro, onde ele muda, a gente mantém. Então, por exemplo, aqui eu não vou mudar, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Mas os próximos eu mudo. Por exemplo, esse aqui eu poderia mudar, ó. Entendeu? Aí, isso aqui vocês vão trabalhando, vai desenvolvendo a criatividade de vocês. Mas, pelo menos, se a gente já descobriu quais são o baixo dos acordes do sample, aí você decide ou não se você vai mudar. A única, entre aspas, regrinha que eu recomendo é você não mudar o primeiro, onde ele bate, né? No caso, era esse. Esse era o primeiro, depois esse, esse, depois esse. Esses aqui você mantém. Vocês mantêm essa primeira nota quando muda o baixo do acorde. Mas as outras vocês podem mudar a gosto ou vocês podem só fatiar a mesma nota. Como eu fiz aqui, por exemplo. Como eu fiz aqui. E aqui eu criei uma variaçãozinha. Enfim, fica bem livre. Mas vocês entenderam o conceito da coisa, né? Então, basicamente, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Essa técnica que funciona muito. Isso aqui funciona em quase todos os samples. Vão ter samples que vocês vão ter dificuldade pro afinador bater, né? Achar o tom. Enfim, depende do tipo de sample. Mas a maioria funciona tranquilo. Como vocês viram aqui. Nesse aqui funciona. E tem vários outros que funcionam também. Então, testem aí. Me fala aqui nos comentários se você sabia disso. Eu acho que não. Porque esse aqui eu inventei. Então, testa aí. E me fala o resultado depois, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir o link aqui embaixo do curso com desconto. O cupom é QUERO40. É só você colocar na aba de cupom lá da compra. Que vai ser aplicado na hora. E você vai conseguir um curso, ó. Completo. E ainda com o bônus quase de graça. Dá uma olhada aqui e corre. Porque vai acabar. E eu não vou fazer desconto de novo, não. Beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima. E fui! 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 Fui!